Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Oi, intruso. Papagade pirata. Pra quem me acompanha lá no Snapchat, eu pedi pra vocês comentarem pra mim, me dar a sugestão de onde que eu colocaria uma mesinha pra Laysa, que eu estava pretendendo comprar pra ela poder comer, pra ela poder fazer as atividades dela e tudo mais. E quem me acompanha lá no Snapchat já me sugeriu o lugar, e daí agora hoje a gente veio ver se acha... Na verdade eu vim ontem com a Jaína, já dá uma olhada, não pode filmar aqui dentro, dá uma olhada com a Ja. E... será? Ai, muda tanto, né? E daí agora a gente vai pegar elas, eu vou mostrar pra vocês, lindo, gente, pra dar pros meninos. Olha, é caro! Olha que lindo! Nossa, que bonitos, né? Mas você vê, os negócios estão perfeitos também. Olha, esse aqui é do dia das crianças, eles colocam esses peixes aqui, ó. Qual o significado disso? Nossa, agora eu não sei explicar. Eu não sei. E que dia que é dia das crianças, hein? Dia 5 do 5. 5 do 5? Isso aqui é dos meninos também, né? Esses peixes. Ou seja, tá em cima. Aí dá em borda o nome das crianças, dá pra abordar o nome das crianças. Aí coloca o fio mais velho. E nós vamos ver o piniquinho da Liza. Ontem eu trouxe ela aqui pra escolher, aí eu mostrei esse, esse e esse aqui. E ela gostou desse aí. Ele tá... Uns 160, 180 reais, mais ou menos. Mas... E ele só tá sozinho. Ele pode ser usado, ó, de quatro jeitos. Piniquinho normal, banquinho, dá pra pôr na privada, e... Como banquinho pra subir na privada também, sabe? Ah, e dá pra usar assim e assim na privada. Esse aqui? E ele toca a musiquinha e tudo mais. Eu gostei desse daqui. Gostei ele mais bonitinho, mas ela gostou desse aqui, ó. É pai, papai. Comezinho. Tem da Dory, da Toy Story e da Minnie. Eu queria essa daqui pra comprar a gente com essa estantezinha aqui, ó. Mas acabei de ver que a estantezinha não tem. A Laysa também. Olha lá, ó. Ela já sabe. Que bota! Olha só! Não entra em trem desse. A Laysa ainda, ó. A pôr fordinha. Laysa, o que você quer? Quer moeda? Quer? Bonita, meu amor. Eu achei que é bom precisar trocar alguma coisa depois que eu montá-la. Tô montando o piniquinho da Laysa já pra deixar no jeito. Não vou tirar... É pra ela ir acostumando, né? Pra ela ir conhecendo. Vem um... Tipo um paninho pra não ficar tão gelada a parte que ela senta. Mas só um lado? Só aqui o outro. Cadê as coisas daí? Cadê a nossa conta? Ai, que difícil! Passa um pouco, mãe. Não, não é possível. Ah! Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, agora falta colocar a parte aqui. E essa aqui é a tampa. E quando for usar como banquinho, aí tira essa parte aqui, ó. Pra poder tampar aqui. E agora arrumar essa aqui. Você falou que ia apanhar e já apanhei. Obrigada. Para o vídeo ainda, quer? Para o vídeo e ainda continua. Continua, vou arrumar ali. Vamos arrumar? Vamos lá, gente. Deixa eu apanhar. Filho, tem o desenho. Ó, tem desenho. Mas você tá arrumando direito? Filho. Esse é. É. Arruma todos. É, aí. Ah, gente, e lá no Snap a votação do lugar que ganhou foi aqui, tá? Teve, acho que 37 ou 47 prints pra esse canto aqui, ó. E o segundo mais votado foi ali, que é 22 prints, eu acho, se eu não me engano. Então, muito obrigada, tá? Todos vocês que me ajudaram. Me mandando os prints, me mandando as mensagens. Vamos lá, tá aqui. E aí, você tá, papai? Olha que bonitinho. E olha dos lados, que bonitinho. Muito fofo, né? Amanhã eu vou organizar isso aí direitinho. Mesinha vem tudo separadinho, ó. E que ela vai montar agora. Aquele ali, a parte... Dá licença. Esse aqui, a parte de madeira, já veio montado. Mas porque a gente pegou esse aqui, que era o último que tinha lá. Aí a gente comprou o que tava a amostra mesmo. Aí só essa parte aqui já veio montado. Gostaram? Mais ou menos, tô se incomodando. Com o quê? Estou me incomodando. Hã? Dá bolinha no pé. Ah, senta no chão, então. Vou entrar. Né? Não. Não tem problema, não. Não. O Luiz falou que é pra eles jogar baralho. Isso que dá um perigo, hein? Vai ter que pôr um negócio pra não escorrer nada. E aí, gente, olha. Veio dois pezinhos rachados, né, amor? Dois pezinhos tava rachado. Mas como essa era a última também, era a última caixa que tinha lá, aí a gente nem vai ir, né? Vai deixar assim mesmo. Infelizmente. Vai não enfarcar a gata ali, tá tudo resolvido. Vai ficar lindo. Eu devo ter um azul, tá? Os pés... Ah, os pés azuis mesmo. Aí, eu coloquei já aquilo ali, ó, pra não riscar o chão. Aí, amanhã eu vou comprar uma outra peça que faltou. E a gente colou esse negocinho aqui, ó, também. Que não é pra riscar o chão. Mas aí, amanhã eu vou procurar uma aminha. No... No Daiso deve ter. Aí, vou pôr. Pra não ficar rachado. Porque é certeza que sai depois, né? Você já sabe. A princípio vai ficar aí. Depois a gente vê. Se muda ou se deixa aí mesmo. Eu vou ver também se eu vou tirar isso daqui. Vou ver como que eu vou fazer. Se eu tiro esse daqui e ponho esse daqui aqui. Vocês vão acompanhando nos vlogs aí como que vai ficar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.